Música 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 Eu tenho certeza, porque Jamal me disse que ele viu alguma coisa na câmera, mas ele não sabe o que ele fez com essa pessoa. Sim, mas eu não estava lá naquele momento, então não foi bom. Ok, Canu me chamar a próxima pessoa lá, então eu quero ir para o speedo, porque eu tenho alguma coisa para fazer, e não vai mudar de coisa, para o que tem uma pessoa que está acontecendo, então eu vou para o que eu estou. E vou para o que você está fazendo, e eu vou para o que você está fazendo, ok? Vou por que você está fazendo. Não tenha medo, não tenha medo porque você está fazendo todo o que eu estou fazendo. Ok? Eu vou para o que você está fazendo. Come in, come in. O que você está fazendo o tempo para vir? Por que você está fazendo isso? Sim, sim, sim. Como você está fazendo? Não, 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 não. Como você está fazendo o problema? Como você está fazendo o problema? Eu estou com medo de estar aqui na minha oficina porque eu sempre acho que há um problema. Não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe. Por favor, por favor, você pode se sentar? Se sentar aqui. Esse é o meu. Eu disse, se sentar aqui. Se sentar aqui. Se sentar aqui. Como você está? Como é o seu dia? Tudo bem. Você sabe por que você está aqui? Eu digo que você está aqui. Você não tem pessoas. Mas não me diga sobre o problema. Eu não tenho problema. Eu tenho muito bom. Então, você sempre foi feito. Não há nada de fazer. 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 Eu tenho que desistir. Ok? Ok? Então, eu quero que você está dizendo para mim algo que aconteceu. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? É só o mesmo, o que aconteceu? porque eu estava fazendo isso. Eu queria... como você chamar isso? Então, você gastou mais tempo na toileira ontem? Não, naquela época. E onde você morreu depois da toileira? Eu vim para o choro. Eu vim para o choro. E você viu a glas? Não, não. Você viu essas glas? Não inclui a mim nesse caso. Porque, sabe, o que eu quero dizer a pessoa que ela gostou, é que ela gostou de ser gostado. Sim. Ela só tinha que ir para o choro, certo? Mas não. Mas o choro está sendo gostado. Então, qual você suspeita? Porque eu tinha um homem que estava aqui agora, e eu estava tentando explicar. Qual você suspeita? Não, não. Qual você só suspeita. Não, para mim, eu tento chamar outra pessoa, mas eu não me deixo, me deixo assim, cuidado para o salário. Não, não está me deixando para o salário, por favor. Por favor. Por favor. Ok, eu vou chamar outra pessoa. Eu vou chamar outra pessoa, por favor. Ok, eu vou chamar outra pessoa. Ok, muito obrigado. Come in Come in, come in, please Hello, brother Welcome, welcome Why are you coming inside? Everybody from the side move inside? I'm suspecting any problem? Why? Problem, né? Sit down, brother Problem, né? No problem There's only some small issues What you could say to me What happened yesterday? You don't understand the video What happened yesterday? Yesterday, 4 o'clock There's a glass that you picked down there It was for children The customer from this glass is broken And one of the employees bought this glass I want to know who they is Why were you doing this? I was assisting customers You were assisting a customer? Aha Assisting a customer But then I hear in the way I was Boom! What is it? There was a mess What? What? What happened in this house? Is this not a person I'm just trying to elaborate I'm trying to elaborate what I had It was a big blast Something that you're trying to You're showing me You are in my mind, you're so busy Yes, you're down I just asked you a question I was trying to So you had that bang the sound? Even my youth I know I'm not working That's why I cannot hear from you Okay Okay Yeah I'm almost close So After hearing that What happened? What did you do? I was busy assisting a customer Putting things on a drawer like this No, I think it's not proper then Or you think this one is only $2 or 2 rooms? This one is expensive I'm trying to protect my name Because I don't want to damage my name Okay So So What happened after hearing that sound? For me I was very busy So according to I couldn't leave the customer To go and check that one Manu Mbaye Any rumour that you asked Someone was there Or did you see something Some superstitious there? Apart from one rat I saw Passed that one When I was trying to go Collect the item of the customer And I didn't see anything But I suspect Maybe our scabs were in sale Aha Rumour you suspect That's what I'm trying to get Maybe Amad or someone Maybe they were there But We have a lot of scabs Now we have to be Do you think Amad was in the one or the other guy? I'm not sure I'm not sure But maybe he's the one or the other guy Aha You don't know You don't know He told me he didn't break the glass 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 So you are suspecting You don't do that From ten I don't have to care I don't have to care Thank you Great talk So That one is good So Nice for I see nice for a nice t-shirt No different That one is fine Nice one Okay I'll call me the other person Nice Yeah This one is good You come here This one is good You can see Welcome Come here We're going to come here Yes Yes I I Eu sou um homem. Sim, é um homem. Eu sou um homem. Eu sou um homem. Ok, ok, ok. Eu posso ir para esse chileiro. Eu posso ir para o chileiro. Eu posso ir para o chileiro. Eu posso ir para o chileiro. Ok, ok. Seu chileiro. Não, não. Ok, eu sei que você é um cara legal. Eu estou no chileiro. E estes as coisas que você disse ontem ontem ontem. Onde você foi para o chileiro? Estes quito aqui. Sim, sim. Isso aqui. Você come to me agora. Eu posso ir para o chileiro. Ok, ok. O que você disse? Eu disse que, quando você veio, onde você foi para o chileiro? Eu tenho um cara aqui. O que é isso? O que é isso? Meu carro é para fora. Depois de sair, onde você vai? Porque há um vaso de ver. Se alguém for esse vaso, o serviço de ver o serviço. Se você for comprar um vaso, mas alguém for esse vaso. Eu quero que você tenha um vaso. Ah, onde você vai? O que é o vaso? Na casa ou na casa? Porque o serviço de serviço de serviço. Ok, não perguntar por nós! Se o serviço de serviço de serviço de serviço. Você não consegue fazer isso. Você vai dar um negócio de serviço de serviço? Eu entendo isso, ok? Entendo o que é que é o que é que é que é. Porque eu te mostrei uma exposição no mercado, mas não consegui ver quem não era. Quem não era lá no dia. Quem era lá no dia não era lá. Eu quero que você tenha um vaso. Porque ele não era lá no dia. Ficou aqui em 4h de ontem, todos vocês estavam lá ou alguém estava lá? Ah, eu acho que todo mundo estava lá, mas as perguntas precisavam do cameraman. Você trouxe o cameraman? Cameraman, eu vou só falar depois, não vou falar. Porque eu tentava perguntar, ele só viu algumas faces. Mas eu ainda não conseguia falar com ele. Ele viu o texto? Sim, eu estava lá em Sissipi, mas eu estava lá. E o cameraman, se você vê a face, você tem que ver a oposição? Não, a luz da luz, não havia a luz naquela época. Ah, ok. Então o cameraman tem que achar a luz da luz, para que ele possa detectar a crime? Não, eu não sei a face da vida. Então, eu quero saber isso. Mas, uma, você suspeita? Eu não suspeito ninguém, não. Eu não suspeito ninguém. Porque, para mim, meu trabalho, eu estava fazendo isso. Quando você me sentiu para supervisar os caras, eu estava fazendo isso. Ah, ah. Esses caras, eles estavam fazendo o seu trabalho. Ah, ok. Então, o pessoal, você tem que perguntar todas essas questões. Todos os caras. Ele é o que está em charge de segurança. Ele está em charge de segurança. Ele está em monitorar todo mundo. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah,怕 Eu não posso fazer isso porque eu estou muito preocupado com o meu skilho e eu estou tentando fazer o meu 1, 2, 3, 4 Você não pode fazer isso? Você não pode mudar qualquer outra coisa? Não, eu não posso fazer isso porque esse é o que eu estou fazendo Ok, você pode me fazer o que eu estou fazendo aqui? eu tenho um outro lado eu tenho um outro lado para o outro lado então, qual é o outro lado? eu tenho um outro lado então, eu vou fazer a minha cooperativa come in 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 vamos lá vamos lá o que? o que? eu vou lá so, eu vou lá então, explica para mim o que aconteceu é que? o que? é que? se? o que? antes eu vou lá Ok, o que você viu ontem aqui? Eu conheço que você está assistindo aqui. Eu quero que você explique para mim a razão por que a noite foi fechada. Eu não sei o que aconteceu para mim no sistema de mantenimento, mas eu estava zoome. Eu estava zoome. Eu estava zoando por mim, mais primeiro, o que está lá? Meu irmão, foi sonido. Meu irmão. Foi bom. Meu irmão. Quando está você experiencing a vaciação? Quando está a vaciação, sair andенное Clickbox? Para entrar no meu mom. Entendo? Não atrás disso. O 1914? Hã? De Make-ro. Li nep-alegião. Não tem, não tem. E aí? É o final da semana. E aí? Ok, pode você tentar me dizer o que aconteceu com a CCTV? Ele me disse que a televisão foi fechada, e então, de repente, a glass foi rompido. E você sabe que esse pessoal vai vir e pegar esse glass hoje. Então, eu quero saber se você é esse tipo. E eu quero saber também o que a luz foi fechada. Então, você não pode me chamar. Você pode me chamar e você pode me chamar para fixar a televisão. Ok? Ok. E aí? Ok. 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 Ok.